Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de campo, pois o meu coração Bate mais forte que um trem, pode você, eu já ponho mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou sofrendo Posso seu time de campo, pois o meu coração Bate mais forte que um trem, pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou ferindo